Olá, Juvinhas de Leão! Tudo bem com vocês, Juv? Sim! Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo joinha? Sim! O que nós vamos fazer hoje aqui, Juv? É... Quiz Bíblico Infantil! Isso, nós vamos fazer um Quiz Bíblico Infantil pra Juju vai responder e vamos ver se ela vai acertar. E Feliz Natal pra todos! Aqui está a nossa decoração de Natal que eu e a Juju nós duas fizemos, né? Ui! Se vocês quiserem aqui no Google um Quiz Bíblico aqui no celular da Juju. Vamos começar? A Juju está aprendendo direitinho a Palavra de Deus, né Juju? Vamos iniciar o Quiz Bíblico. Aí vocês vão ver aí... Eu vou fazer a pergunta pra Juju e vou dar as alternativas. Vamos ver se ela vai acertar. Ah, se meus cabelos estão ao vento é porque aqui onde a gente mora está um calor. Mais um calor. Aí tem que deixar o ventilador ligado, né Juju? Os meus cabelos estão voando, cabelos ao vento. Uh! Vamos lá! Primeira pergunta. São oito questões, hein? O nome do pai de Jacó? Isaac, Moisés, Davi ou Abraão? O nome do pai de Jacó? Isaac? Você acha que é Isaac? Posso apertar? Um, dois, três e... Oh, oh! Resposta... Aqui dá pra vocês verem. Resposta errada, Juju. A resposta é Abraão. Vamos pra próxima pergunta. O nome da mãe de Moisés? Sara, Joquedede, Eva ou Ruth? Joquedede. Tá certo, Dio? Posso perguntar? Pode. Acerta a resposta! Vai ganhar um troco de abacaxi, tá bom? Vamos pra outra pergunta. quais os nomes do pai de Jesus presta atenção, o nome dos pais de Jesus alguma coisa sobre ele Sara e Abraão Adão e Eva Maria e José ou Isaac e Rebeca Maria e José Maria e José vamos lá Maria e José e a resposta está correta Eva, fica feliz com os papéis né, não falou né, não vamos para a próxima pergunta, essa já foi a terceira são oito questões Jonas fugiu para qual cidade? Jonas, aquele que foi na barriga da baleia Jesus falou falou para ele não e ele teimou ele foi para ele foi para Belém para Tarsis Roma ou Níneve para qual cidade Jonas fugiu? e agora? Tarsis essa até eu estou em dúvida Belém Tarsis Roma ou Níneve eu acho que é a última ou é Tarsis vai pedir a ajuda dos universitários? universitário Jonas fugiu para qual cidade? Belém Tarsis Roma ou Níneve e aí? a Ju foi na ajuda dos universitários tá bom? ela voltou 3, 2, 1 acertou vamos para a quinta questão cidade em que Jesus nasceu Jesus nasceu Jerusalém Canadá Belém da Judéia ou Brasil? Belém da Judéia está certo disso? vou apertar e a resposta está certa mais um ponto a Juju já vamos até agora Juju tá joinha vamos para a sexta questão o significado do nome de Moisés essa Juju não pode errar porque ela assiste os 10 mandamentos 24 horas na Netflix viu pessoal? não assiste lá 10 mandamentos na Netflix não tem jeito ó o significado do nome de Moisés das águas foi tirado nas águas foi colocado só o Senhor é Deus grande líder de Israel nas águas foi tirado nas águas foi tirado vamos ver e a resposta está certa vamos para a sétima questão só tem a sétima e oitava sétima questão filho de Abraão Isaac Jacó José ou Isaú filho de Abraão vai pedir a ajuda dos universitários universitários quem foi o filho de Abraão? Isaac Jacó José ou Isaú quem foi o filho de Abraão? Isaac Jacó José ou Isaú os universitários falam que é Isaac Isaac então vamos para o pessoal isso e a resposta está correta última questão agora esposa de Adão essa aqui é fácil se você errar você fugiu da esposa da igreja esposa de Adão Sara Ruth Eva ou Maria a historinha lá do começo na bíblia a história de quem qual é o nome do casal era Adão e Adão e não Adão e Adão e Eva Adão e Eva e a Juju concluiu e a resposta está correta ela só errou uma pessoal só uma e a Juju ganhou o certificado do quiz eu vou tirar um print aqui para colocar na telinha para vocês verem depois que a Juju ela só errou uma então cadê o meu chocolate chocolate é está na pernambucana é chocolate e a Juju merece o que ele trouxe o abacaxi o chocolate ou uma a Juju vai ganhar então abre o olho pessoal isso é um marido um bisquete de chocolate então pessoal hoje é só né Juju o que o pessoal tem que fazer dá um like no vídeo se inscreve no nosso canal e ativa o vizinho porque juntas nós somos demais feliz Natal beijo tchau 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 tchau